Um ano que o Brasil assistiu aquela noite de horrores. Após o afastamento da presidenta Dilma, todas as políticas públicas voltadas para a nossa juventude estão sendo destruídas. O ProUni, o ReUni, não ocorreu a nova expansão das universidades federais e nem dos institutos federais. Pelo contrário, não estão cumprindo com a liberação de professores pactuados, não pela presidenta Dilma, mas pelo Estado brasileiro com os nossos reitores. E o pior, estão falando agora que querem cobrar mensalidade nas nossas universidades federais, nas nossas universidades e institutos federais. O Brasil tem um pequeno percentual de jovens nas universidades, 17%. É bom lembrar que antes do governo Lula e Dilma, nós tínhamos apenas 6%. Além de não cumprir o Plano Nacional da Educação, que propõe o Brasil chegar a 34%, querem agora cobrar mensalidade. Sem falar que acabaram com o FIES. Nós colocamos, e eu fui relator do FIES, só no ano 2014, 750 mil jovens. Hoje, eles colocam apenas 50 mil jovens. Dobraram o valor do juro cobrado, ou seja, acabaram com o Pronatec. Não tem nenhum compromisso com a juventude brasileira. E com nenhum outro setor da sociedade brasileira. Reforma da Previdência, precarização do trabalho, da relação do trabalho com o capital, e várias outras maldades, a reforma do trabalhista. Portanto, são vários ataques desse governo ilegítimo que deram golpe e estão pagando a conta para o mercado financeiro. Nesse um ano, daquela noite de horrores, a população precisa ir para as ruas, ocupar as ruas. É nas ruas que a vida pulsa, para que a gente possa derrotar esse governo, evitar que esse governo e parte desse Congresso Nacional submeta o Brasil e volta o Brasil ao século passado de tantas injustiças e de tantas misérias. Vamos à luta!